E é com muita alegria agora que eu converso com o Juraci Portela, um representante, um dos homenageados da belíssima noite que nós acompanhamos hoje. Juraci, qual que é o sentimento com uma história tão bonita, né? Poder ser homenageado hoje e ver tantos outros parceiros sendo homenageados também. Eu não sei se você viu na homenagem a minha trajetória no Corguim, né? Eu fui vereador constituinte, eu tive 10 anos de vereador, teve um mandato de 6 anos. E eu confesso a você que naquela época, não sei se era mais difícil, né? A gente nunca tinha recebido uma homenagem. Então hoje eu estou muito feliz, não estou mais feliz ainda porque eu tive um contratempo, a família não pôde vir. Mas eu estou aqui, né? Representando a minha família também e dizer que eu sou corguiense de coração. Nasci, me criei aqui, né? Sou eletricista, trabalho na região, né? E a gente está aí na luta, mas é um motivo de grande satisfação a gente receber uma homenagem tão importante no meio de tantas pessoas importantes aí, né? E vem ser homenageado no município de Corguim, que é um município que nós acompanhamos desde que eu nasci e me criei aqui. A gente sabe que é das dificuldades que tem. A gente sabe. Hoje está surgindo, abrindo novas portas para o município de Corguim. Está surgindo o Urandi, que está aí, cerâmica. Como eu sempre faço alguma coisa ali para o Latinha, que é um dos responsáveis aqui pela cerâmica. Então aí eu conheço já a história, conheço lá o Projeto Portal. Sempre eu vou para lá, faço alguma coisa naquela região. Então a gente está vendo que a coisa começou a andar. E eu estou me sentindo muito feliz em fazer parte dessa caminhada. Muito bem. E caminhamos juntos porque a TVCH valoriza a comunidade local e a oportunidade de conhecer histórias tão bonitas como a sua. Você continua com a gente. Já já mais entrevistas para você.